Falei pro Loco Vai ter pega de boa e corrida de morão Meu CD tocando lá no meu paredão Disputando o apoio, a vaqueira mano animada Sou vaqueira fazendeira, meu esporte é vaquejada Vai ter pega de boa e corrida de morão Meu CD tocando lá no meu paredão Disputando o apoio, a vaqueira mano animada Sou vaqueira fazendeira, meu esporte é vaquejada Anuncia aí, logo tô Que na minha fazenda vai ter uma festa de gado Anuncia aí, logo tô Vai ter muito churrasco, uísque e cerveja gelada Anuncia aí, logo tô Que na minha fazenda vai ter uma festa de gado Anuncia aí, logo tô Vai ter muito churrasco, uísque e cerveja gelada Segura a vaqueirama, segura a vaqueirama E serve o mar a vaqueira Vai ter pega de boa e corrida de morão Meu CD tocando lá no meu paredão Disputando o apoio, a vaqueira mano animada Sou vaqueira fazendeira, meu esporte é vaquejada Vai ter pega de boa e corrida de morão Meu CD tocando lá no meu paredão Disputando o apoio, a vaqueira mano animada Sou vaqueira fazendeira, meu esporte é vaquejada Anuncia aí, logo tô Que na minha fazenda vai ter uma festa de gado Anuncia aí, logo tô Vai ter muito churrasco, uísque e cerveja gelada Anuncia aí, logo tô Que na minha fazenda vai ter uma festa de gado Anuncia aí, logo tô Vai ter muito churrasco, uísque e cerveja gelada É pra tocar nos paredões Vaquejada é um esporte, derruba o gato Sou vaqueira e não posso negar minhas qualidades Vaquejada é um esporte, derruba o gato Sou vaqueira e não posso negar minhas qualidades Quando eu entro na pista e derrubo boi na faixa Não há quem não diga que foi um vaqueiro má Mas eu sou vaqueira, fêmea, não nego a ninguém E carrego em minhas veias o sangue forte também Quando eu entro na pista e derrubo boi na faixa Não há quem não diga que foi um vaqueiro má Mas eu sou vaqueira, fêmea, não nego a ninguém E carrego em minhas veias o sangue forte também Sou vaqueira nordestina, tenho sangue de labião Tenho sorrisos de menina, tenho Jesus no coração No tamanho, sou pequenina, de atitude um vulcão Sou do nordeste brasileiro, eu nasci, foi no sertão Sou vaqueira nordestina, tenho sangue de labião Tenho sorrisos de menina, tenho Jesus no coração No tamanho, sou pequenina, de atitude um vulcão Sou do nordeste brasileiro, eu nasci, foi no sertão Puxa o pole, sofoneiro E segue o mar a vaqueira Vaquejada é um esporte, derruba o gato Sou vaqueira e não posso negar minhas qualidades Vaquejada é um esporte, derruba o gato Sou vaqueira e não posso negar minhas qualidades Quando eu entro na pista e derrubo o boi na faixa Não há quem não diga que foi um vaqueiro má Mas eu sou vaqueira, fêmea, não nego a ninguém E carrego em minhas veias o sangue forte também Quando eu entro na pista e derrubo o boi na faixa Não há quem não diga que foi um vaqueiro má Mas eu sou vaqueira, fêmea, não nego a ninguém E carrego em minhas veias o sangue forte também Sou vaqueira nordestina, tenho sangue de labião Tenho sorriso de menina, tenho Jesus no coração No tamanho, sou pequenina, de atitude um vulcão Sou do nordeste brasileiro, eu nasci foi no sertão Sou vaqueira nordestina, tenho sangue de labião Tenho sorriso de menina, tenho Jesus no coração No tamanho, sou pequenina, de atitude um vulcão Sou do nordeste brasileiro, eu nasci foi no sertão Abre a porteira, minha nação vaqueira, que eu tô chegando Abre a porteira, minha nação vaqueira, que eu tô chegando Fome e sanfonei Eu vou pra vaquejada, vou pra janceira Vou pegar, vou e pode passar meu vaqueira Eu sou vaqueira, ainda é o cubo boi no chão Gosto é de vaquejada, de forró e animação Eu vou pra vaquejada, vou pra janceira Vou pegar, vou e pode passar meu vaqueira Eu sou vaqueira, ainda é o cubo boi no chão Gosto é de vaquejada, de forró e animação Chão, chão Eu vou botar o boi no chão Chão, chão, chão O base ser é meu irmão Chão, chão Comigo não tem essa não Chão, chão, chão Eu sou vaqueira do sertão Eu sou vaqueira, mulher forte e valente Não adianta me pedir pra eu não ir pra vaquejada O meu esporte é derruba, boi no chão Com meu cavalo alazão, vou pra corridas de morão Eu sou vaqueira, mulher forte e valente Não adianta me pedir pra eu não ir pra vaquejada O meu esporte é derruba, boi no chão Com meu cavalo alazão, vou pra corridas de morão Chão, chão Eu vou botar o boi no chão Chão, chão O base ser é meu irmão Chão, chão Comigo não tem essa não Chão, chão Eu sou vaqueira do sertão Chão, chão Eu vou botar o boi no chão Chão, chão O base ser é meu irmão Chão, chão Comigo não tem essa não Chão, chão Eu sou vaqueira do sertão Segura minha vaqueirama E sete o mar é vaqueira Eu vou pra vaquejada, vou pra juceira Vou pegar boi, pode passar meu vaqueira Eu sou vaqueira e derruba o boi no chão Gosto é de vaquejada, de forró e animação Eu vou pra vaquejada, vou pra juceira Vou pegar boi, pode passar meu vaqueira Eu sou vaqueira e derruba o boi no chão Gosto é de vaquejada, de forró e animação Chão, chão Eu vou botar o boi no chão Chão, chão, chão O base ser é meu irmão Chão, chão Comigo não tem essa não Chão, chão, chão Eu sou vaqueira do sertão Eu sou vaqueira, mulher forte e valente Não adianta me pedir pra eu não ir pra vaquejada O meu esporte é derruba o boi no chão Com meu cavalo aladão, vou pras corridas de morão Eu sou vaqueira, mulher forte e valente Não adianta me pedir pra eu não ir pra vaquejada O meu esporte é derruba o boi no chão Com meu cavalo aladão, vou pras corridas de morão Chão, chão Comigo não tem essa não Chão, chão, chão Eu sou vaqueira do sertão Ó meu vaqueiro, vem logo, vem pra mim Vem me dar amor, vem me dar carinho Que eu tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo seu prazer Ó meu vaqueiro, vem logo, vem pra mim Vem me dar amor, vem me dar carinho Que eu tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo seu prazer Foi lá na vaquejada que conheci você Fiquei logo encantada, querendo só te ter Passei a noite inteira, provando seu prazer Estou apaixonada, tô louca por você Fui lá na vaquejada que conheci você Fiquei logo encantada, querendo só te ter Passei a noite inteira, provando seu prazer Estou apaixonada, tô louca por você Tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo seu prazer Tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo seu prazer Ó meu vaqueiro, vem logo, vem pra mim Vem me dar amor, vem me dar carinho Que eu tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo só te ter Ó meu vaqueiro, vem logo, vem pra mim Vem me dar amor, vem me dar carinho Que eu tô louquinha, louquinha por você Tô doidinha, querendo seu prazer Fui lá na vaquejada que conheci você Fiquei logo encantada, querendo só te ter Passei a noite inteira, provando seu prazer Estou apaixonada, tô louca por você Fui lá na vaquejada que conheci você Fiquei logo encantada, querendo só te ter Passei a noite inteira, provando seu prazer Estou apaixonada, tô louca por você Tô louquinha, louquinha por você Ela usa bota, veste calça apertada Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela é vaqueira, ela é mulher de gato Ela usa bota, veste calça apertada Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela é vaqueira, ela é mulher de gato Vaqueira, ela é mulher de gato Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira, ela é mulher de gato Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Vaqueira, ela é mulher de gato Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira, ela é mulher de gato Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela é mulher de luxo, mulher forte e valente Sabe pegar o dois e passar em sua frente Ela tem curso firme e tem a pegada quente Ela é vaqueira e da mulher inteligente Vaqueira, ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira, ela é mulher de gado Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Vaqueira, ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira, ela é mulher de gado Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela usa bota, veste calça apertada Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela é vaqueira, ela é mulher de gado Ela usa bota, veste calça apertada Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Ela é vaqueira, ela é mulher de gado Vaqueira, ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira, ela é mulher de gado Só dirige seu carrão quando vai para a cidade Vaqueira, ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira Ela é mulher de gado, só dirige seu carrão Quando vai para a cidade Ela é mulher de luxo, mulher forte e valente Sabe pegar o voo e se passar em sua frente Ela tem pulso firme e tem a pegada quente Ela é vaqueira e tá mulher inteligente Vaqueira Ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira Ela é mulher de gado, só dirige seu carrão Quando vai para a cidade Vaqueira Ela é mulher de gado Arreia seu cavalo e sai aí pelas estradas Vaqueira Ela é mulher de gado, só dirige seu carrão Quando vai para a cidade E essa vai para todos os meus amigos vaqueiros Que trabalham de sol a sol e honram sua profissão Ser vaqueiro não, não é fácil não Ser vaqueiro é uma profissão Tendo sempre que acordar cedinho Toma meu café, muitas vezes não Pega, põe, põe o meu destino E desde menino já estava escrito no meu coração Nesta vida de vaqueiro O homem tem que ser valente Ter o pulso firme e ser muito resistente Ter o pulso firme e ser muito resistente Pra correr de mata dentro Se furar no chique-chique Fica todo se ardendo No calor deste sol quente Ele honra a sua profissão Ser vaqueiro não, não é fácil não Ser vaqueiro é uma profissão Ser vaqueiro é uma profissão Tendo sempre que acordar cedinho Toma meu café, muitas vezes não Pega, põe, põe o meu destino E desde menino já estava escrito no meu coração Nesta vida de vaqueiro O homem tem que ser valente Ter o pulso firme e ser muito resistente Ter o pulso firme e ser muito resistente Pra correr de mata dentro Se furar no chique-chique Fica todo se ardendo No calor deste sol quente Ele honra a sua profissão Ser vaqueiro não, não é fácil não Não é fácil não, não é fácil não Não é que ficou lindo Ter o pulso firme e serquei É uma profissão Temos uma profissão